Tá lá, é a tua equipe, tecnicamente eles deveriam saber o que fazer, mas eles não estão fazendo o que dá pra ser feito. E aí, o que tu faz? Tá. A primeira coisa é aprenda com o erro. Nós somos humanos, vamos falhar e aprende com o erro. Não adianta você bater no erro e achar que, como tu falou antes, eu vou pensar do mesmo jeito, vou fazer do mesmo jeito, querendo um resultado diferente. Isso é loucura. Não vai ter. Isso é loucura, isso não vai dar certo. Aprende com o erro, tá? Aprenda com o erro e entenda. Você como ser humano, você tá nesse processo de aprendizado contínuo. Você vai chegar nos seus 80, 100 anos ainda falhando, aprendendo e voltando. O problema é quando você falha, não aprende e volta a fazer a mesma ação de volta. Você precisa aprender com cada erro. E interessante quando a gente fala na Bíblia, é que a gente tem exemplo como Pedro. Pedro se tornou a rocha fundamental da igreja e ele falhou com Deus. Ele negou Jesus três vezes. Aí você pensa assim, poxa, Jesus ainda deixou ele ser o líder da igreja mesmo falhando? Sim, porque ele reconheceu o erro dele e voltou. E ele voltou para Jesus. E lá no finalzinho do Evangelho de João, Jesus pergunta se ele o ama. E Pedro chega num ponto que diz, sim, Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. E sempre ele fala, vai lá e cuida das minhas ovelhas. Você tem todo um processo de aprender com o erro, se arrepender dele e entender que você não trabalha sozinho. Até mesmo nesses frutos existe a turma que está ao seu redor e a turma que sofre também o seu fruto. É aquela turma que vai receber de efeito direto. Seja o seu filho, seja a sua equipe de liderança, seja o seu consumidor que vai receber o seu produto. Os seus frutos vão impactar na vida de alguém, seja o que for. E aí você tem que aprender com os seus erros para melhorar, entender o que você precisa ser melhorado. E aí você busca as soluções mais apropriadas. Ah, mas eu não consigo fazer uma solução no trabalho. Talvez a Bíblia não vai te dar a resposta, mas ela vai ser a raiz da resposta. Que aí você vai em quem tem essa resposta. Ah, não, eu vou humildemente pedir ajuda do fulano que entende mexer naquela peça mais do que eu. Entenda que você não é autossuficiente. O ser humano não foi feito para ser autossuficiente. E como a gente já falou nessa live, você pode voltar depois. É, se rodeie de pessoas que têm a capacidade de elevar o seu nível em várias esferas. E aí você vai correr, porque você vai ter que encontrar pessoas que vão lhe ajudar a ser um grande marido, uma grande esposa, pessoas que vão lhe ajudar a ser um grande funcionário, pessoas que vão lhe ajudar a ser um grande professor, pessoas que vão superar o seu medo de oratória. Pessoas que vão lhe ajudar em várias e várias áreas. Você não é autossuficiente, todas as respostas não estão em você, senão Deus não teria criado o ser humano um ser social, um ser que se integra, um ser que procura se aproximar de outros. Pode ver, as redes sociais funcionam assim, elas integram pessoas com interesses próximos. Justo porque nós somos seres sociais. Deus não quer você só, não quer que você erre e... Ah, eu nunca mais vou fazer isso. Ah, eu magoei com fulano, nunca mais... A melhor experiência da igreja é você bater de frente com alguém, sabe por quê? Porque você vai ter que aprender a perdoar ela e se perdoar também. Ou em algum momento, alguns vão ter que engolir um sapinho e dizer assim... Eu tenho que amar essa pessoa. Não, eu posso falar. Obrigado.